Como que é o seu trabalho nessa vertente do aconselhamento nutricional e atividade física? Porque assim, ó, é igual a gente tava falando no início, pra gente é uma quebra de padrão, né? A gente tem que se cuidar, devia ser isso, devia ser natural, normal, entendeu? Não devia ter uma insistência pra que a pessoa... Hoje em dia, infelizmente, o comportamento é assim, ó, Ai, mas eu não gosto. A gente é adulto, velho, entendeu? Não tem esse negócio de eu não gosto, eu tenho que fazer, é pra cuidar de mim, é pra eu me manter ativo. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é colocar a pessoa nessa consciência, entendeu? Ai, pô, mas eu não gosto de treinar. Eu sempre falo assim, quem gosta de treinar é professor, entendeu? Vocês não têm que gostar de treinar, vocês têm que vir pra academia fazer o exercício. Então, é procurar, eu sempre falo assim, ó, vai lá e faz uma aula comigo. Vai lá e faz uma aula experimental comigo, por quê? Porque você tem que procurar uma atividade física onde você consiga se encontrar. Pra que seja menos chato e doloroso você ir fazer aquilo ali, entendeu? Porque assim, ó, se você vai lá num nada a ver, igual eu. Eu não curto aquele negócio de ficar fazendo exercício esperando 30 segundos e só peso, 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 peso em cima de mim. Não gosto daquilo. Então, assim, é uma coisa que eu não vou. Se só tivesse aquele tipo de opção de treino pra eu fazer, eu não vou fazer, entendeu? Então, assim, eu me encontrei no treinamento que eu dou aula hoje em dia. Que é uma coisa que me chamou a atenção por ser mais rápido, por ser uma coisa efetiva, por ser uma coisa em grupo, porque eu gosto de estar num grupo de pessoas. Então, eu tento mostrar pra pessoa que, primeiro, ela tem que ser uma adulta que sabe que ela vai ter que fazer aquilo que ela tem que fazer. A gente não é criança, eu não vou fazer porque eu gosto, né? Se a gente for fazer só o que gosta, a gente gosta de ficar deitado assistindo televisão, e aí? Quem pagar fome. Isso, isso. Então, vamos ser adultos, então. Então, assim, e procurar uma atividade. Ai, Poli, eu não gostei. Eu não gosto de trabalhar cardio, eu não gosto. Então, procura uma atividade que você vai se encaixar melhor, que seja uma bike, que seja andar de bicicleta, que seja correr no parque, que seja fazer alguma coisa. Entendeu? Primeira conscientização dentro disso. Depois, gente, não é sobre fazer dieta. Não é fazer dieta. É você se alimentar simplesmente de coisas mais saudáveis. Não é fazer dieta. A dieta vai, você vai ficar ali 30 dias na dieta. A hora que você parar com a dieta, você come à mesa. Entendeu? Eu sofri com esse tipo de efeito muito tempo, porque, tipo assim, era viciada sem arroz. Sabe? E aí, você sabe que, ah, eu gosto mais de massa, não gosto de doce. Tudo que entra pra dentro do seu organismo vira açúcar, vira glicose. Então, assim, o que tem um nível maior de glicose, macarrão e arroz. Então, você gosta de doce, sim. Você achando que não, mas gosta, sim. Então, assim, eu ia na tática dos outros. Tipo, ai, eu vou parar de comer arroz. Ai, uma semana segurando, trabalhando num restaurante onde vendia arroz com bife e ovo. E aí, eu, meu Deus, e agora? Não vou comer, não vou comer. Eu passava uma semana sem comer arroz. Chegava no domingo. Eu comia a panela de arroz e depois chorava o domingo inteirinho. E lá, e aí, eu na segunda-feira, volto, o cão arrependi. Sem comer arroz de novo. Então, assim, eu mostro estratégias. O que que deu certo pra mim? Um dia eu como arroz, um dia não. Um dia eu como arroz, um dia não. Na outra semana, um dia eu como arroz, dois não. Na outra, entendeu? É uma coisa gradativa. Então, eu demonstro isso pro meu cliente. Que tem que ser devagar. Porque não é assim. São mudanças de hábitos. Você tá quarenta anos. Ai, pô, eu não dou conta de fazer isso. Gente, se você tivesse uma mentalidade dessa desde que você nasceu, você tava usando fralda até hoje, que você não ia saber sentar no vaso. Entendeu? Não é assim. É uma coisa que vai levar um tempo pra você mudar. Você vai dar um passo dentro, um passo fora. Um passo dentro, um passo todo dia. Até você conseguir ir lá pra frente. Andando, andando. É assim. A vida é assim. Tudo é assim. A gente nasceu sem saber andar e falar. A gente anda e fala hoje. Entendeu? A gente teve que evoluir dentro disso. Então, uma academia, ela é uma escola. O meu ex-patrão Murilo, ele falava isso. A gente tem que ensinar a postura. A gente tem que ensinar. Então, assim, é uma escola, querendo ou não. Então, procure uma escola onde você vai se sentir melhor com aquela turminha que você vai ficar com ela no recreio. Entendeu? Procure um lugar onde ninguém quer fazer aquelas dietas restritivas que você vai comer à mesa depois. A caneca. Você vai comer tudo. Você vai olhar assim e vai falar. Hum, donuts. Entendeu? O negócio brilhoso, rosinha, desse jeito aqui. Só docinho. Então, assim, você tem que procurar coisas, pessoas que falem a mesma língua que você queiram te ajudar. você tem que procurar coisas só. E aí, você tem que procurar coisas?